Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá, sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima, aqui pela rede Boas Novas de televisão. Que bom que você está aí, que bom que você me recebe na sua casa, que bom que você recebe a Boas Novas, que bom que você deixa a gente entrar na tua casa com a nossa programação. Você que acompanha a gente pela televisão, acompanha a gente pela internet, assiste a gente no seu smartphone, no seu iPhone, no seu tablet, onde você quiser, você assiste a rede Boas Novas. Muito obrigado por fazer parte da nossa história. Você sabe que o Cabeça pra Cima você assiste agora, e daqui a 48 horas ele fica disponível lá no nosso site, www.boasnovas.tv. Só procurar lá o Cabeça pra Cima e você assiste todos os programas disponíveis on demand para você. Não só o Cabeça pra Cima, como o Antenados, o Boas Novas no ar, o Voz Mulher, o Atletas no ar, o Galeria Clip, o Espaço Feminino, ou seja, toda a nossa programação disponível para você, 24 horas por dia. Isso é muito bom. Então, muito obrigado a você que assiste, a você que gosta, faz a sua crítica, faz seu comentário. Eu tenho visto lá a página do Cabeça, todo mundo curte, assiste, manda sugestão, manda ideia. Isso é muito bom. Você pode mandar um e-mail para a gente, cabeçapracima, arroba, boasnovas.tv. A gente lê tudo. A gente quer saber o que você pensa, a gente quer saber o que você deseja ouvir aqui, a gente quer interagir com você o tempo todo. Então, muito obrigado e vamos ao Cabeça pra Cima de hoje. Cabeça pra Cima vai falar de um assunto que não sai de moda, infelizmente. Um assunto que sempre está e sempre será discutido, que é o preconceito. Hoje, a nossa abordagem diz respeito à questão do preconceito fazer mal à saúde. Eu tenho certeza que faz mal à saúde. Faz mal para quem sofre e faz mal para quem pratica. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje no Cabeça pra Cima. Saber por que o preconceito não desaparece. Por que parece que só aumenta. A gente está vivendo aí dias de preconceito explícito. Nós vamos falar de Donald Trump, nós vamos falar dessas medidas... Eu só posso ter uma palavra para definir, loucas. Eu tenho a impressão de que, às vezes, o Donald Trump... Me perdoe os simpatizantes do Donald Trump, mas, às vezes, eu tenho a impressão de que ele pirou, de que ele ficou maluco, eu não sei. Nós vamos falar sobre isso no Cabeça pra Cima e muito mais. Então, eu vou em informativo e volto já para falar de preconceito. Uma pesquisa publicada no The British Medical Journal, um dos mais influentes jornais de medicina do mundo, sugere que o bullying na adolescência está fortemente associado com depressão no início da idade adulta. De acordo com estudos, jovens frequentemente assediados moral e fisicamente têm duas vezes mais chances de ter a doença, em comparação com aqueles que nunca foram intimidados. A equipe de cientistas, liderada por Lucy Bowles, professora do Departamento de Psicologia Experimental da Universidade de Oxford, realizou um dos maiores estudos sobre a associação entre intimidação na adolescência e depressão na idade adulta. A pesquisa examinou a relação entre o bullying aos 13 anos e a depressão a partir dos 18. Os pesquisadores estudaram dados de bullying e depressão em 3.898 participantes de um grupo de nascidos em 1991 e 1992, no escondado de Avon, na Inglaterra. Aos 13 anos, os participantes preencheram um questionário sobre bullying e aos 18 completaram a avaliação, que identificou os indivíduos com sintomas da depressão. Voltamos com o Cabeça Pra Cima, hoje falando sobre se o preconceito faz mal à saúde. Eu recebo a Adriana Gomes, que é psicóloga clínica. Adriana, de volta ao Cabeça Pra Cima, obrigado por ter vindo. Obrigada a você, muito feliz por estar novamente aqui, na sua presença, na presença dos meus colegas. E para todos os ouvintes, para poder conversar sobre um assunto muito atual e muito complicado de se falar também, né? Infelizmente atual, né? Muito atual. Infelizmente, sempre esteve presente na vida das pessoas. Na vida, acho que desde sempre, né? Sim. Desde as tribos. E um assunto polêmico, né? Que é o preconceito. É verdade. Preconceito de tudo que é tipo. Comigo também é Eduardo Porto, que é psicólogo organizacional. Eduardo, obrigado por ter vindo novamente ao Cabeça Pra Cima. Sim, é um prazer. É um privilégio, né? Estar aqui para a gente poder conversar. Tenho certeza que nós vamos passar um tempo muito bom e muito proveitoso. Para a gente, para quem está acompanhando, é um prazer. Eu agradeço pelo convite. Que bom que você está aqui. E quem está comigo pela primeira vez no Cabeça Pra Cima, pela primeira vez aqui na Boas Novas, é a Julieta Guevara. Ela é psiquiatra, diretora da clínica NeuroHealth, referência no tratamento de transtornos do comportamento. Julieta, obrigado por ter vindo. Obrigada pelo convite. Julieta Guevara. Colombiana. Colombiana, isso mesmo. A gente estava falando um pouquinho antes de começar o programa, você está no Brasil há 20 anos. Eu cheguei em 89, já tem mais tempo, né? Já deu para se acostumar, então, com o brasileiro? Já. O brasileiro é muito preconceituoso, Juliana? Você que vem de uma outra sociedade? Depende. Aí temos que ver os graus de expressão do preconceito, né? Nós viemos de uma cultura, eu da espanhola e vocês da portuguesa, né? Mas tem uma diferença básica, né? Os espanholes, quando colonizaram, destruíram, agrediram, né? Então, a resistência a eles e a raiva deles é muito forte, né? Nós nos orgulhamos de nossas raízes indígenas. Já o português se miscigenou. E aí ele vai trazendo um pouco da cultura portuguesa para o Brasil, né? Claro que o Brasil tem múltiplas influências. E cada cultura tem seus próprios preconceitos. Agora, se vamos falar um pouco de preconceito, eu vou falar do meu campo. Sou psiquiatra. E aí, todas as culturas têm um preconceito muito grande com a parte da psiquiatria, porque parece que se você vai ao psiquiatra, você está maluco. Quando na realidade é o contrário. Se você vai ao médico certo, talvez você não enlouqueça. Você está procurando saúde. É. Saúde mental. E muitas vezes você vergonha ir ao psiquiatra e aí a doença se desenvolve. Se instala. E aí a exposição é muito maior, né? Claro. Anteriormente eu já falei de dependência química no espaço feminino e eu falava o preconceito que se tem em cima de expor a doença, como se a doença não fosse pública. Claro. A gente está vivendo aí dias de preconceito explícito do comandante da maior potência mundial, do país aparentemente mais rico do mundo, uma sociedade que influencia todo o planeta. A gente está falando de um país impressionantemente grande e forte no mundo. Se fez grande e não foi no preconceito. Sim. Se fez grande com os imigrantes que construíram... Todo tipo, né? De todo tipo, né? De todo tipo, Julieta. Que construíram os Estados Unidos da América. E hoje nós temos o Donald Trump na presidência desse país tomando medidas como a que ele tomou recentemente de impedir a entrada nos Estados Unidos de pessoas de sete países que ele considera como países de risco para os Estados Unidos, como se todo muçulmano fosse terrorista, como se todo muçulmano fosse contra o americano, como se todo muçulmano fosse um bandido, fosse do mal. Isso é o que? É o supra-sumo dos dias que nós estamos vivendo? É a cereja no bolo do preconceito? Como é que vocês veem isso? Então, eu acho, eu penso que, na verdade, a eleição para o presidente dos Estados Unidos da América deveria ser uma opção do mundo inteiro. Acho que o brasileiro deveria votar, o muçulmano, o africano, porque, como você disse, é uma pessoa que vai exercer influência no mundo inteiro. Então, as decisões que ele toma lá vai refletir no mundo inteiro. E, assim, foi realmente, a gente percebeu um discurso que traz essa ideia, né, tanto da xenofobia, o preconceito racial, o preconceito de gênero. E aí, uma pessoa que tem espaço na mídia, né, que tem voz, isso, de certa forma, realmente vai influenciar, influencia a pessoa, influencia o discurso de muita gente. A gente sabe que lá nos Estados Unidos o voto não é obrigatório, como no Brasil. Então, as pessoas que foram às urnas foram pessoas que realmente acreditavam nesse discurso, né, e que acreditam que levantar um muro no México é algo viável, né, algo bom. E isso vai realmente contra tudo aquilo que se prega hoje, né. Como ser humano, né. Derrubou-se o muro de Berlim e agora quer se construir um outro muro para realmente segregar e separar pessoas. Eu acho que realmente é uma boa pauta para a gente discutir para que rumo a sociedade e o mundo está seguindo a partir desse novo momento na política americana, que, como eu disse, influencia diretamente todos os outros países. É, fala, Adriana. Então, a gente puxando, assim, para o lado psicológico, né, não estou afirmando, mas estou comentando, olhando a... o governo dele, né, a entrada dele no governo dos Estados Unidos, pensando no Trump como uma pessoa, como todos nós. O que que acontece? É, você não sabe, não tem como você saber o que passa na cabeça de cada um de nós. Claro. Às vezes a gente pode estar falando uma coisa, mas o nosso sentimento interior é outro, né. Então, o que que pode estar acontecendo com ele? Ele tem as ideias dele, ele tem os pensamentos dele, mas para que ele pudesse puxar para si ganhar as eleições, ele falou que as pessoas queriam ouvir. Claro. Não acontece só com ele, mas com diversos políticos também. Em diversos países. Em diversos países. Infelizmente, é o discurso populista de direita que leva muitas pessoas ao poder. Sim, populista de esquerda também. E também, populista de esquerda também, é verdade? Você vê que o maior país populista do mundo é a China, né, e não porque a China abriu para o Ocidente e melhorou, porque é uma potência. Hoje, na produção, isso não mudou em nada a vida dos chineses. Entra o final de semana, acaba a semana, eles não sabem que acabaram porque eles moram nas indústrias. Termina um ano, eles não sabem que acabou um ano, porque eles moram nas indústrias. Não tem quem compita, nem os Estados Unidos, com a China, com a produção, porque é trabalho escravo. Trabalho escravo. E eles são um império secular que se acostumaram a serem comandados dessa maneira. Agora, o Ocidente, não. O que os Estados Unidos fez? Começou a produzir no México. Por quê? Porque só assim equivalia aos preços com os da China. Os produtos chineses. Você vê que já no começo o Donald Trump disse que ia ter um bom acordo com a China, porque se a China começar a não investir, ela vai fazer com que parte da produção americana não tenha mercado. Se ele, de fato, não fizer um incentivo para as indústrias irem a produzir lá, porque a mão de obra americana é cara. É cara. Olha, olhando pelo lado psicológico, o que acontece? O próprio ser humano, a gente está falando Trump, uma pessoa que está em evidência porque é presidente de um país, como os Estados Unidos. Mas todos os seres humanos em si, eles guardam consigo algum tipo de preconceito a alguma coisa ou a alguém. Tudo aquilo que vai de encontro, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos ideais já é um preconceito. Gera um preconceito. Gera um preconceito. Por quê? Você não olha para si, você olha para o outro. E o que aquele outro traz para você? Aquilo que você repudia, aquilo que você não gosta. Então, hoje, em relação ao preconceito, o que acontece? Ficou tudo assim, muito jogado, né? Então, tudo é permitido. Então, está havendo uma guerra entre as próprias pessoas. Eu não gosto disso, fulano não gosta daquilo, isso não me faz bem. E está havendo o quê na realidade? Um desrespeito aos pensamentos de cada ser humano. Uma polarização para o mal. Sim, claro. Porque se cada pessoa, em primeira linha, respeitasse o que o outro pensa, muitos preconceitos existiriam, mas seriam mais amenizados, seriam mais respeitados. Entendeu? E, infelizmente, como a gente vive no Brasil, um país que sempre está em desenvolvimento, mas que nunca consegue chegar ao desenvolvimento e, nos últimos anos, piorou ainda mais decorrente de tudo que tem acontecido, né? Então, hoje está focando isso, mas o que gera o preconceito? É a falta de uma moradia, é a falta de um saneamento, é a falta de alimentação, é a falta de escolas boas. Mas tudo isso gera um preconceito. É muito simples a gente chegar e falar, poxa, você não pode ter preconceito a negro ou você não pode ter preconceito a homofobia, mas se você está bem, se você vive num, né? Se você tem tudo... Sabe que eu não observo isso no Brasil? Oi? Eu não observo isso no Brasil. Eu sou estrangeira, claro. Eu sou estrangeira, né? Claro, você tem uma visão estrangeira. Mas, veja bem, eu não observo aqui preconceito com, por exemplo, com negro, mas observo preconceito com o pobre. Muito. Se o negro, por exemplo, é um jogador de futebol... Ele fica branco. As portas estão abertas. As portas estão abertas. Nesse ponto que você falou, é legal essa tua visão de fora a respeito do país e eu quero ir além, eu quero tentar entender a raiz do preconceito. Se você entender a palavra, ela já te disse o quê? Ela não é um conceito. Ela é um preconceito. Isso é algo que já vem... Ela é alguma coisa que eu penso antes, né? E que provavelmente até foi passado pela cultura, né? Exatamente. Exatamente. Eu volto já com cabeça pra cima pra gente falar sobre se o preconceito faz mal à saúde. Volto já, já. Cabeça pra cima de volta hoje falando sobre o preconceito. O preconceito faz mal à saúde? Faz mal pra quem sofre? Faz mal pra quem pratica? Esse é o papo de hoje no Cabeça pra Cima. O que você acha? Manda a sua opinião pra gente. Manda a sua pergunta, seu papo. A gente está afim que você participe também. A Julieta estava dizendo, a Adriana estava falando, você discordou, dizendo que você não enxerga isso no Brasil. Não, eu não enxergava o preconceito com o negro desde que fosse rico, né? É, o preconceito. Exato. Mas com o povo é muito maior, né? É assim, o povo brasileiro, ele é muito miscigenado, né? Então, nós somos uma mistura desde os portugueses, né? Que se miscigenou com o índio, com o branco que ele encontrou aqui, aquele que veio de lá. E essa mistura gerou o povo que somos. Mas eu acho que existe aqui no país, eu estava falando no break e vou repetir aqui, uma coisa que é pior do que o preconceito. Eu acho que é o fingimento de não ser preconceituoso. O brasileiro finge que não tem preconceito. Ele finge que ele se dá bem com todo mundo. É o brasileiro cordial, né? O brasileiro cordial que o Sérgio Buarque de Holanda descreve. Mas quando você lê o Freire, Casa Grande Senzala, ele vai fazer muito bem essa diferenciação entre o branco da Casa Grande, o patrão, o europeu, o que manda e aquele que está sendo explorado, trabalhador explorado. E a gente tem isso muito aqui e em outros lugares. Só para ilustrar uma coisa, um fato, Julieta. Eu saio a pé do meu condomínio para vir aqui para o trabalho. E eu desenvolvi um hábito de falar, de cumprimentar todas as pessoas com as quais eu cruzo. Eu dou bom dia para todo mundo. Se passa por mim pela calçada, eu digo bom dia, sempre. E eu passei, dentro do meu condomínio, eu passei por um senhor negro. Um senhor, senhor mesmo, de cabelinho branquinho, de barbinha branquinha. E eu falei assim, bom dia, senhor. Tudo bem? Ele, imediatamente, arrumou o corpo dele. Ele teve uma atitude corporal em relação a mim. E ele disse assim, bom dia, patrão. Imediatamente, ele disse, bom dia, patrão. E eu disse para ele assim, eu não sou o patrão do senhor. Aliás, eu não sou o patrão de ninguém. Só me dar o bom dia já está sensacional. Ele não soube reagir nem a essa minha fala para ele. Ele ficou na dúvida, me olhando assim. E ali, eu senti uma coisa tão triste. Eu fiquei tão triste de ver anos de história. Anos de história ruim, refletidas. Metidas nessa relação, um branco dando bom dia e ouvindo de volta um bom dia patrão. Então, nós somos, sim, preconceituosos. O que é uma pena. Não deveria ser. Porque nós somos iguais. Então. Todos. Então, Paulo, na verdade, nós sabemos disso, que todos nós temos um pré-conceito. É, a Jolieta estava falando também da raiz da palavra, do prefixo que ela traz. É um conceito pré-estabelecido sobre algo que isso vem da própria cultura. Mas existe uma diferença, de um conceito intríncito, onde a gente tem naturalmente, sobre qualquer situação, um pré-julgamento, que inclusive vai acabar direcionando muito das nossas atitudes. Mas tem um outro preconceito, que é um preconceito explícito. Quando eu trato o outro de forma diferente, pela cor, pela raça, pela atenção, quando eu tenho uma atitude de intolerância, esse preconceito que me faz eu ser intolerante ou me sentir superior ou melhor ao outro, seja por uma condição social, seja de uma condição de qualquer origem, esse preconceito é o preconceito danoso, que faz muito mal. Tanto para quem pratica, para o outro, né? Quando isso é explícito, de forma ofensiva, que agride o outro. Então, o preconceito, a gente vai saber lidar. E a gente pode ter muita dificuldade de lidar com o que é diferente. Mas isso não me faz, não me dá o direito de agir com nenhum tipo de violência, com nenhum tipo de julgamento, que aí isso vai ser algo realmente ruim. É, realmente a expressão é o que faz a diferença, né? Sim. Frente ao preconceito. Como você expressa, né, Julieta? Existe preconceito em todas as camadas, né? Se você vai, sei lá, na favela, provavelmente vão te olhar e vão te achar um alemão, né? É o preconceito deles, né? Então, em todas as camadas vai existir um preconceito qualquer. A maneira como você reage ao preconceito é o que faz com que você agregue ou que você desagregue. Sim, eu também concordo. Se subir numa favela, né, ela, uma estrangeira, todos vão ficar, né? Nossa, de que país ela é, de que mundo, não é daqui. Assim como ela também, se subir numa favela e ver as pessoas todas armadas, ela também vai levar aquele impacto, não? Às vezes nós estamos no carro... Eu acho que a Julieta até nem tanto, porque a Julieta é colombiana. É verdade. Então, a Julieta, a Colômbia tem um histórico, né? Do narcotrago, né? Um bang bang também. Que não é, né? Que não é, não é estranho. Mas resolvido, né? Sabe que... Em grande parte, né, Julieta? Resolvido. O Rafael Uribe mudou muita coisa, mas teve que mudar a Constituição colombiana. E aí, o dinheiro que vinha do narcotráfico se inseria no programa Favela Bairro. Você vê que todos os programas sobre violência são feitos na Colômbia. Inspirou o Brasil... Tem algumas políticas, né? Sim, o modelo colombiano de Favela Bairro, de teleférico, inclusive, lá, né? É uma comissão do Brasil e do Estado do Rio de Janeiro. Mas não se desenvolveu o programa, por exemplo, da escola, da biblioteca, do trabalho dentro da favela. Claro, a infraestrutura. Foram usadas como corrais eleitorais. Sim, claro. Mas aí, esse é um outro mal mundial, né? A corrupção. A explicação do que poderia ser um programa social eficiente, como curral eleitoral, como busca de voto, como aplicação errada do recurso, do dinheiro. É uma loucura. Fala o que você ia falar já. Não, e você comentou da Colômbia, né? E o preconceito está muito ligado com quando a gente pega um exemplo e generaliza esse exemplo, né? Para todos. Quando a gente vai falar da Colômbia, a gente vai lembrar logo de Farc, das Farc, vai lembrar do tráfico de drogas. Pablo Escobar. Pablo Escobar. E porque a gente está sempre generalizando, pegando um exemplo e transformando em todos, né? Exemplo. E isso vai trazer também a ideia do preconceito. Por exemplo, todo baiano é preguiçoso, né? Todo carioca é malandro, todo paulista é só trabalhador. Trabalhador. Os estereótipos que vão gerar, no fundo, o preconceito. Os preconceitos, exatamente. Julieta, me diz uma coisa. Que tipo de, você que é psiquiatra, que tipo de transtorno um preconceito pode gerar em alguém? Tanto em quem recebe, quanto em quem pratica. A ponto de a gente ter que tratar. Entende que quando entra na patologia, já estamos falando de disfunção. Vamos dizer que você tenha preconceito com doença. Não é bem um preconceito, né? Na realidade, é a certeza de que uma doença X, você tem e os outros não perceberam. Isso vai te obrigar a fazer uma série de pesquisas e o desespero enquanto o exame não chega. Ou, sei lá, também tem outros preconceitos de sujeira, né? Mas isso já é uma disfunção de um sistema que imobiliza a pessoa que se chama transtorno obsessivo, né? Ele vai se limpar e vai se lavar ao ponto de precisar de dermatologista para tratar, né? Ou os rituais de checagem que vão imobilizando, né? Então, tudo aquilo é como se a mesma reentrância não saísse. Não é bem um preconceito, é uma disfunção do sistema, né? Então, tem algumas coisas que obrigam ao tratamento, né? No caso de... Vamos voltar para o começo, quando ele abordou a questão de Trump, que não sabe se é uma questão dele. Se ele não está fazendo com que seu eleitorado recupere a Fene, vamos chamar assim, porque é uma crença que não se fundamenta no fato do que ele tenha feito, do que eles acreditam que ele vai fazer, né? Então, quando ele promete fazer isso, promete fazer aquilo, ele está recuperando a credibilidade do seu eleitorado, porque todo mundo criticou. É o maior nível de impopularidade numa eleição. Então, eu penso que aí você já vai vendo que ele provavelmente está sintonizado com isso, está tentando recuperar como? De uma maneira completamente inábil, porque vai criar um preconceito mundial, que vai lhe fechar as portas, né? Até que ponto isso é funcional? Talvez isso não lhe permita nem chegar ao final do mandato. Sim, pensei isso ontem, sabia. Você sabe que tem o... Desde o Ronald Reagan, que não há uma tentativa de assassinato a um presidente americano, né? Tentaram matar o Reagan na calçada, né? Vocês lembram disso? O cara avançou contra ele e um guarda-costas o salvou, se atirou na frente do tiro e o salvou. E eu pensei isso ontem. Será que o Trump chega ao final do mandato dele? Será que alguém mata esse cara antes? Depende da funcionalidade, porque a tua pergunta era essa. Em que momento precisa tratar? Em que momento deixa de ser funcional, é? No momento em que a disfunção é evidente. Que vira uma doença. Aí entramos na patologia. E aí é tratamento. Aí vai se fazer evidente que precisa de uma abordagem ou outra, né? Muitas vezes as atitudes, por exemplo, de meus pacientes, eu sou psiquiatra, só são entendidas no contexto da doença quando ele, de fato, surta. Quando ele manifesta. Antes do surto. Não tem como. E às vezes nós psiquiatras dizemos que o paciente, tudo bem, ele obriga o tratamento porque o surto aconteceu ou a depressão aconteceu ou o trastorno abriu, né? Então, ele evidencia. E a família que está envolta? Pode ter uma disfunção pouca que não levou ao surto e que nunca vai ser funcional. Vai permanecer disfuncional sempre. Então, eu penso que o que traz para o tratamento é a eclosão dos sintomas, né? Entendi. Fala, Adriana. Então, o lado também dele, do ego, do super ego dele ali, ele é aquela pessoa que pode fazer tudo o que quiser. Por quê? Ele está na liderança, ele é um cara bilionário. Então, o ego, o narcisismo dele, o poder, isso também pode afetar o lado emocional, psicológico dele e gerar doenças psiquiátricas também, né? Porque ele está reprimindo certas pessoas. Tem pessoas que vão chegar, países, né? Tem pessoas de determinados países que vão, o quê? Quando a gente se sente acuado, o que a gente faz? Ataca. A gente ataca. Uns vão atacar, mas nem todos vão atacar. Outros vão se reprimir, vão se fechar como se fosse uma concha. Aí, o que acontece com essa pessoa? Ela adoece. Ela não vai querer se socializar com outras pessoas, ela vai se sentir menor do que outras pessoas, ela não vai querer viver naquela sociedade junto com outros, né? Ela vai acabar ficando antissocial e desencadeando outras doenças, uma depressão, né? Você se lembra de aquele episódio em uma escola aqui da zona norte do Rio, em que uma pessoa diferente sufriu bullying na adolescência, né? Ele não só adoeceu, como ficou vendo aqueles vídeos fundamentalistas, adotou uma linguagem completamente fora do contexto brasileiro, chamava de impuros, Aprendeu a atirar, né? E deve ter aprendido bem, porque quem mirou, acertou. E foram não sei quantos garotos que foram atingidos, não sei quantas famílias foram atingidas por uma questão do preconceito diferente que uma coisa que acontece na adolescência, que leva os garotos ao bullying, o preconceito com a diferença. Claro. Ele tinha algum problema. Ele é forte, né? É. O bullying, o cyberbullying, todas essas questões são exacerbações modernas do preconceito. Em uma fase que é a adolescência, que é a transição entre a infância para a idade adulta, quando eles estão começando a socializar, uma das coisas mais comuns é o preconceito com a diferença, porque eles querem se inserir. Claro. E o diferente, você vê como a expressão humana está aí clara, né? Sim. É. Paulo, a gente está falando da política americana, né? Só que a gente pode lembrar também que o Brasil, se a gente trouxer para a questão política no Brasil, temos muitas pessoas que vão para as redes sociais, vão para o Facebook fazendo campanha para uma determinada pessoa que nem se candidatou ainda, nem é um pré-candidato, mas que também tem um discurso que muitas vezes é de intolerância, um discurso direitista, né? Que exatamente vai reforçar essa questão, né? Aquele discurso do preconceito contra o homossexual, de preconceito contra o ladrão, o bandido. Então, assim, a gente vê essa questão da direita muito forte, trazendo essa perspectiva fora do Brasil, mas nós também teremos eleições no Brasil em pouco tempo e tem ficado cada vez mais forte. E tem muito voto, hein? Sim. Tem muito voto. A gente vê nas redes sociais que preconceito gera voto também. Isso, é uma polêmica, né? Sim, preconceito gera voto. Gera polêmica. Gera polêmica e gera voto. Eu preciso ir ao intervalo de novo, já estourei três minutos, mas eu volto já para a gente continuar falando sobre o preconceito. Já vimos que faz mal à saúde. Então, eu volto já com Cabeça para Cima. Cabeça para Cima Cabeça para Cima de volta hoje falando se o preconceito faz mal à saúde. Antes de continuar, quero agradecer ao Semeador de Boas Novas. Obrigado por que você participa do nosso projeto, acredita no nosso projeto e contribui com ele. Obrigado por que você faz com que a nossa emissora esteja no ar, produzindo conteúdos, discutindo questões relevantes para a sociedade, trazendo transformação para a sua vida. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua parceria, pela tua oração. Obrigado por acreditar no projeto e fazer parte dele. Eu vi recentemente um filme francês chamado A Marcha. Ele fala sobre um episódio que aconteceu na França em 1983, quando começaram a eclodir os crimes de preconceito racial. E os jovens argelinos estavam sendo assassinados com maior constância. Vocês sabem que a França é um país dos que mais tem que lidar com esse problema do preconceito racial, porque eles adotaram um modelo, e o filme mostra isso, desde 1983, que é o modelo de isolar. Antes disso já existia. Não, sim, antes disso já... Eu vi que eu tenho um paciente, ele é filho de francês, e ele disse que foi tão fácil para Hitler entrar na França, porque a classe média e alta da França era tão nazista quanto a alemã. Claro, claro. Eu acho que é o país que mais colaborou com o nazismo foi a França. Se você pensar que Hitler ficou quase cinco anos em Paris, com Paris ocupada, é uma coisa de louco, né? É um negócio... É o livro nas portas. É, exatamente. E aí, o filme mostra essa questão dos bairros isolados, em comunidades, em guetos e tal, e um jovem argelino é morto, e os amigos resolvem organizar uma marcha, isso é fato real, que atravessou uma boa parte da França para chegar a Paris e falar contra o preconceito, exigir mudanças, porque eles eram franceses. É, a hora de ele é franceses. Eles são franceses, nascidos na França, mas como se inserir numa sociedade que os repudia, que os isola, que os coloca de lado, sendo cidadão francês, só que fruto de uma cultura fora daquele país, e aí a xenofobia vai imperar. Mas aí tem que ver o outro lado também. Você vê que a segregação é tão grande que, mesmo que nasce na França dos países islâmicos, eles têm mais forte a identidade islâmica... A identidade islâmica, cultural, do que... E quando atacam, atacam a França pelo preconceito, isolacionista. Claro, você tem hoje França, Bruxelas, Bélgica, né, e em Bruxelas um grande núcleo de pessoas ligadas a atos terroristas, né, e aí isso depõe por terra, põe por terra até esse conceito preconceituoso do próprio Trump, né, que imagina que quem garante a ele que não tem americanos lá agora, sentados em casa, assistindo na internet os vídeos do IS lá do Estado Islâmico, e aprendendo como o garoto aqui no Brasil fez para entrar na escola e matar todo mundo. Ou seja, a gente está falando de um assunto que mexe com a alma humana, né, e que atinja todas as camadas e atinja toda a humanidade, né. Certo. Tem solução para isso? Vocês enxergam que em algum momento o planeta vai conseguir lidar com as diferenças? Ele falou que o preconceito existe, já sabemos que é uma questão humana e que está expressa em diversas cidades, é mais forte, né. É a reação frente ao preconceito. Tem que se trabalhar em cima disso, né. Vamos dizer que usassem o programa Favela Bairro, né, e dentro da favela se criassem capacidade de que eles conseguissem estudar lá e estudos dignos ao ponto de eles inserirem depois no mercado de trabalho, que tivesse espaço para o mercado de trabalho. Antes do que entrar para o tráfego, eles entrariam para o mercado de trabalho. É mais fácil. Se você educa um povo, provavelmente vai diminuir a violência. Mas o que acontece com as escolas? Qual é o salário de um professor? De um professor, claro. Qual é a estrutura? E qual é a estrutura que você tem lá? Você vê que nós pagamos uma taxa de luz sobre a taxa de luz. Certo? Uma bandeira, né, Julieta? Nunca esteve tão ruim a iluminação pública, né. É. Tem vezes em que falta aqui, na favela não falta. É. Por quê? Todos os trabalhadores são de lá. Aham. Né. Então, olha, faltou a luz e o cara vai... Clique. Não certo. Não só isso. Quem vai subir para cobrar não sobe pelo tráfego. Claro. E é um serviço que é cobrado lá pelas milícias. Sim. Estou falando milícia, né, mas na realidade... Sim, mas que tem também. A estrutura em torno do tráfego. Onde falta o Estado. Alguém vai tomar espaço. O que mostra no filme de Padilha, né. No Padilha, sim. O segundo filme mostra muito claramente o que acontece. Fala do filme. E aí, Paulo, você perguntou, né, se tem solução, né. Eu prefiro olhar a sociedade de uma maneira mais positiva, né. Porque, ao contrário de tudo, senão a gente entra em uma situação de desesperança e isso é muito ruim. Mas olhando de uma forma, uma perspectiva mais positiva, eu acho que o Nelson Mandela, né, para falar de preconceito, ele é uma boa referência, né, lutou contra o apartheid, essa segregação racial na África. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz que ninguém nasce odiando. As pessoas aprendem a odiar. Então, se é possível ensinar a odiar, é possível ensinar a amar. É uma frase do Nelson Mandela. Então, eu acredito que a única solução é realmente a educação, é realmente o ensino, né. Você, se as pessoas aprenderam de alguma forma a ser intolerante, a odiar, existe forma, sim, de a gente ensinar a respeitar, né, a tratar o outro de uma maneira, no mínimo, como você gostaria de ser tratado. Isso se chama empatia, né, ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro e tratar o outro simplesmente. Como que eu gostaria de ser tratado, né, como que eu gostaria que as pessoas me respeitassem, olhassem para mim. Isso é um mandamento, quando, e não estou falando de religião, não, tá? Sim. Estou falando de um cara sensacional. Isso é um mandamento de Jesus Cristo. Exatamente. O cara que passou aqui pela terra e falou assim, meu querido, você quer ser amado? Ama o teu próximo como você se ama. Ama. Exatamente. O padrão de amar o outro é você, né? É claro. Mas aí a gente entra em uma outra questão, né. Aí as pessoas também precisam aprender a se amar. Pegando essa perspectiva de Jesus, eu preciso amar o outro como eu me amo. Claro. Se um menino, ele cresceu sem esse amor, né. Como é que ele vai amar? Se a menina cresce e olha para o cabelo dela, acha o cabelo dela duro, não crespo, ou de outra maneira, porque ouviu isso da cultura. Ou feio, ou grande, ou torto, ou qualquer coisa. E ela não consegue se amar, tem muita dificuldade também amar esse outro, né. E cresceu ouvindo isso, cresceu ouvindo a mãe, ou o pai, ou o tio, ou o avô, a cultura, a cultura embutida, inserida nisso. Como fazer? Exato. Gandhi usou um conceito diferente na Índia, porque a Índia é uma sociedade secular com muitas tribos. Ele usou justamente o contrário, a não violência. E depois, Índia, em uma sociedade altamente machista, foi eleita várias vezes. Exatamente. Índia Gandhi, sim. Adriana, você queria falar sobre isso? Sim. Fala, fala. Então, você estava perguntando se isso um dia vai acabar. Se tem alguma solução, onde é que a gente vai parar com isso? Se tem uma receita de bolo já pronta, para a gente poder resolver essa parte do preconceito, né. Então, aí, eles mencionaram a questão da educação. Pô, eu também concordo, a educação na vida é tudo. Sendo que é muito difícil para uma criança, para um jovem, ir à escola quando não se tem uma escola. Ou estar numa escola que não tem professor. Ou ir para uma escola com fome, sabendo que sua mãe, seu pai está doente e que ele precisa trabalhar para poder levar, ajudar a família. Então, assim, a média e longo prazo, as coisas estão bem difíceis. Tem que ser trabalhada na corrupção. Também. Sim. Porque a corrupção é quem desvia o dinheiro que deveria estar indo para construir isso. Eu ia mencionar isso. Para a educação, para a saúde, para a infraestrutura. E para pagar os professores que vêm a criar o futuro. Claro. Então, a Lava Jato, né. Tudo isso que vem acontecendo com os políticos, que nós mesmos colocamos lá dentro. Então, muita coisa foi retirada do povo. Muita coisa tem que ser feita. Muita educação tem que ser ensinada. É uma série de coisas. É a infraestrutura. Vocês acham que uma pessoa que é alvo de preconceito, ela pode, ela será necessariamente preconceituosa? Ou ela pode encontrar uma chave pessoal e... Novamente, ele tem razão. A reação. A reação. A reação. É de depender, né? Veja bem. Muitas vezes, nascem condições completamente opostas, né? Acabamos de dar um exemplo. Indira Gandhi, uma mulher em uma sociedade machista e uma sociedade secularmente dividida em castas, né? Sim. Foi presidente. É verdade. Obama é outro exemplo desses. Obama, Estados Unidos, claro. É. É. E aí, tem uma outra coisa que foi muito forte durante a década Obama. O preconceito que o próprio negro tinha com o negro. Contra ele. É, porque casavam com brancas. É verdade. É verdade. Parecia que eram menos negros e casavam com brancas. É verdade. Julieta, eu preciso chamar um intervalo. Estão colocando ali pra mim que eu preciso chamar um intervalo urgente. Então, eu vou ao intervalo e volto já. Cabeça pra cima de volta, cartão trocado. E eu volto com cabeça pra cima hoje falando sobre o preconceito. Se o preconceito faz mal a saúde. Todo mundo sabe que faz, né? Não pode ser preconceituoso. Mas a gente é. É uma questão que parece inerente, né? A nossa humanidade. Quase que um pecado adâmico. O preconceito, ele já vem assim, esse absurdo que é o preconceito. Muito forte. Muito forte. Vocês conseguem enxergar, assim, quem sofre mais preconceito, se o mundo, a gente está tendo mais hoje preconceito de cor, de gênero, contra a mulher, contra, sei lá, o imigrante. Eu penso que se vamos englobar isso em uma palavra, é o diferente. Exato. É. E o que é louco, né? Você está falando de conflitos que a gente acompanha e é muito curioso porque eu estava outro dia assistindo um telejornal e estava sentado jantando, assim, e vendo o telejornal e vendo um bombardeio na Síria e comendo na minha sala. Como se fosse normal, né? Como se aquilo ali não fosse nada. Como se aquelas pessoas que eu via lá ensanguentadas, bombardeadas, sofrendo de preconceito, de crimes de guerra, aquilo, a gente está tão amortecido, eu acho, ou emparedado por alguma questão de desumanidade, que você consegue ver isso enquanto você está jantando. Tem verdade. É o firme que mostra uma coisa muito curiosa. Os árabes mandam as crianças subirem no teto de onde estão seus líderes porque sabem que a ONU não vai bombardear se vê crianças. Mas hoje já está bombardeando criança, velhinho, hospital, né? Depois do Putin. Depois do Putin, né? Depois do Putin. Nós tivemos aquela imagem emblemática daquele menininho, né? Na ambulância, um menino de cinco anos de idade, um ano mais novo só que a minha filha caçula, em estado de choque sentado dentro da ambulância. Ainda empoeirado, né? Nós tivemos aquele recentemente... Você viu aquele firme sniper americano? Sim. Ele rezando para que o garoto não pegasse a bomba, mas o garoto pegou a bomba. Que coisa, né? Que é aquilo de que já foi crescendo dessa maneira. Nesse mesmo filme se chama O Reino. No final, enquanto um fala, ah, nós vamos nos vingar, né? Está o garotinho lá no outro lado. Que já tinha perdido não sei quantos dedos fazendo bombas, né? Exatamente, exatamente, né? E o filme termina exatamente igual, com as mesmas palavras. É, exatamente igual. Então, assim, a gente está no final do programa e eu acho que a gente teve uma discussão, um debate, um papo interessante sobre essa questão do preconceito ampla. Não dá para a gente fechar em 52 minutos esse assunto, mas fica uma impressão de que um caminho de solução é a educação. A educação e o ensinamento do amor, amar, amar o diferente. Não é possível educar sem o dinheiro ir para o lugar certo. Também. O ataque à corrupção. O ataque à corrupção, melhor educação, melhor distribuição de renda, melhor infraestrutura para todos, diminuição das diferenças. Esse é o caminho, né? E o caminho também é não aceitar nenhum tipo de intolerância, de indiferença, né? Os pais ensinaram os filhos, os professores ensinaram, claro. Não falamos de uma coisa importante. Seja praticado na internet, em qualquer lugar. O que faz o corrupto ficar com todos os milhões na sua conta? Tem que devolver, né? Não. O que faz o corrupto ter todos os milhões na sua conta sabendo o país do jeito que está? Falta de consciência. Eu trabalho na saúde, né? Tem um hospital fechando, enquanto tem tantos milhões na conta de uma só pessoa. Porque eles não têm consciência nenhuma. Não, eles são superiores. Claro. O preconceito é que eles são superiores. Esse é o preconceito que eles têm contra nós. Eles são superiores a nós. Por isso eles podem se locupletar do bem público e colocar o dinheirinho deles, o dinheirinho nosso, no bolso deles. Eu sou de turpa o caráter de um povo, porque se o povo vem fazendo isso lá em cima, ele diz... Vai fazer embaixo também. É verdade. Eu tenho que acabar, Adriana. Olha lá, um minuto só para mim. Fala rapidinho. Meio minuto para mim. Fala. Conhecer o homem, dele o poder. Preconceito a gente até pode ter, todos nós temos. Mas em primeiro lugar, o que nós temos que ter é respeito um com o outro. É verdade. Aí vai ficar tudo bem. É. É isso aí. Adriana, obrigado. Obrigada a você. Obrigado por ter vindo. Eduardo, obrigado pelo papo. Muito obrigado, eu que agradeço. Legal. Julieta, obrigado. Obrigada pelo convite. Prazer em te receber aqui no Cabeça para Cima. Obrigado mesmo. Não, muito bom, muito bom. Uma conversa que faz você em casa pensar. Você é preconceituoso? Você está ensinando seus filhos a não serem preconceituosos? Você está dizendo para eles o que é certo, o que é errado? Ou você está deixando que eles cresçam, não aceitando as diferenças? Pensa sobre isso. O cara mais sensacional que já passou aqui pela Terra, que foi Jesus, disse para você amar o próximo. Então, faz isso e você vai diminuir muito a questão da diferença, a questão do preconceito. Falou? Quem vai cantar para a gente é a Kécia. Hoje, aqui no Cabeça para Cima, música boa. A gente se encontra num próximo programa. Um beijo. Tchau. 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 Obrigado.